Música Música Saudações de paz e de amor cósmico, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs de caminhada. Eu sou Flávio Salazar Melquisedeque e mais uma vez com o meu coração, com o meu cardíaco, transbordando de amor e de gratidão, é que estamos aqui juntos mais uma vez para o programa Momento Quântico, esse momento sagrado, esse momento sublime, onde nós trazemos para a luz da ciência, para a luz da mente racional, abstrata, os conceitos, as experiências, as vivências que nós experienciamos ao longo do dia a dia. E se não forem observadas por essa ótica, realmente perdem, em primeiro lugar, a sua magia e perdem o seu sentido, porque nós não absorvemos conscientemente as metáforas, os simbolismos e todas as mensagens que esses acontecimentos estão aí para nos transmitir. Então, agradeço em nome da minha divina presença, eu sou, a oportunidade que vocês nos dão, e aí eu uso o sujeito no plural, porque não estou sozinho, existe toda uma egrégora da Pax, uma egrégora do programa, que nesse momento, com a sua permissão, entra nas suas casas, nos seus locais de trabalho, os irmãos que estão nos acompanhando dos aplicativos, do celular, no carro, então permitem que o ar da divindade, através dos conhecimentos que nós vamos abordar, seja magnetizado e respirado aí nesse ambiente onde você se encontra. Então, da minha parte, fica registrado a mais profunda gratidão pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos carinhosamente na rádio e TV Pax, servindo à luz, conversando sobre o bom, o bem e o belo, e trazendo para a consciência todos aqueles pormenores que, se não forem analisados da ótica quântica, passam a ir despercebidos. Então, meus irmãos, vocês que estão nos sintonizando hoje pela primeira vez, nós estamos fazendo um caminho filosófico ao redor de uma teoria, uma teoria muito antiga, porém muito pouco conhecida, mas teoria essa que explica e preenche muitas lacunas na gênese da humanidade e na própria criação do planeta, que é a teoria da Terra Oca. Essa teoria, ela nos diz que o nosso planeta, ele não é completamente sólido, ele é oco, com uma estrela de plasma que brilha, pulsa no seu interior. Detalhe, essa estrela de plasma, esse Sol interno, não é o Sol central. Isso é um erro que muitas pessoas, muitos esoteristas, muitos ocultistas, que começam a trilhar a senda iniciática, cometem. Embora essa estrela esteja no centro do planeta, não é o Sol central. Então, esse é um assunto que, talvez, se a sincronicidade, a lei da causalidade assim nos permitir, quem sabe, façamos aí uma série de programas falando sobre o Sol central, o Sol oculto, enfim, e todos os outros sóis, no plural, que alicerçam a emanação, a manifestação da vida na matéria. Então, essa teoria nos diz que existe uma estrela de plasma, um Sol pulsando no centro do nosso planeta, e que dentro da Terra existe todo um ecossistema de fauna, de flora e de civilizações. Mas, poxa, que civilizações são essas? E isso, meus irmãos, lembrando que eu só estou dando uma recapitulada para a gente poder dar seguimento aos nossos estudos. Mas, recomendo muito que entre aí no canal da TV Pax e assista os programas anteriores, para ver as ilustrações, para ver os conceitos, os detalhes que foram estudados nos outros programas. Então, tendo dito isso, você se pergunta, poxa, como é que então essas civilizações avançadas, elas vão para dentro, elas vão parar no interior do planeta? Isso acontece na quarta raça que se desenvolve no planeta, que são os Atlantes. Então, até o período Atlante, existiram outras três raças preparando a ambiência visível e invisível para o que viria a ser a humanidade de hoje, que são a raça Abórea, Hiperbórea, os Lemurianos e os Atlantes. Então, os Atlantes foram a quarta raça, lembrando que essas três raças tiveram em si as sub-raças. Mas, na quarta raça Atlante, a vida na Terra presencia o que é chamada de a Era Dourada, a Era do Ouro, a Satya Yuga. O que vem a ser, então, a Era Dourada, a Era do Ouro, o período ascensional que muitas pessoas dizem? É quando o humano e o divino convivem conscientemente no mesmo ambiente, cada um com consciência do momento evolucional que está passando, do seu propósito de vida, da sua missão, todos evoluindo em conjunto, sem interferir na lei. E aí, quando eu digo lei, subentende-se um conjunto de leis que regem a mecânica quântica, regem a mecânica da criação. Esse período, historicamente, durou aproximadamente 200 mil anos. Então, durante 200 mil anos, a raça Atlante brilhou com seus conhecimentos filosóficos, esotéricos, magísticos, espirituais. Realmente foi um momento sublime para as mônadas, as centelhas divinas ali encarnadas, porque o humano e o divino conviviam juntos, em harmonia, sem o véu da ilusão. Então, trazendo isso para uma realidade lúdica e, obviamente, bem-humorada, porque a nossa existência na matéria tem que ser bem-humorada, seria algo mais ou menos assim. Eu estar aqui conversando com você e um mestre ascensionado sentado do meu lado, um elemental passando por aqui, pulando, dando um cambalhota na minha frente, e todos vivendo em perfeita harmonia, sem interferir karmicamente no processo alheio. Por motivos que não cabem ao tema desse programa, esse processo é desvirtuado e acontece o que é chamado de a queda da consciência. A humanidade cai consciencialmente. Então, analisando a estrutura Atlante, a estrutura Atlante é composta de sete cidades e estados, cada um com a sua tônica, e quando eu digo tônica, eu me refiro ao tom, à vibração, cada um com a sua tônica regida por uma oitava cidade. Essa oitava cidade que, tonicamente falando, era Trina. Então, esse conjunto completavam dez cidades, lembrando que a oitava valia por três, dispostas geograficamente numa forma que se assemelha à flor da vida. Muito bem. Por motivos que não competem a gente abordar nesse programa de hoje, a quarta cidade se rebela contra a oitava cidade, acontece aí o começo do fim, vamos dizer assim, e aí uma série de cataclismas acontecem em função da manipulação desvirtuada de energias, um pedaço da lua, isso tudo culmina com a queda de um pedaço da lua na terra, isso causa um cataclisma, afunda a última ilha Atlante, esse cataclisma é descrito como a inundação bíblica, e a humanidade se vê na escuridão da ilusão. Uma vez acontecido isso, qual é a postura da divindade? A divindade, ela então se recolhe no interior da terra, recria dentro da terra a mesma estrutura Atlante, então sete cidades, sete cidades-estado, e fica ali aguardando, aguardando o que? O momento em que a humanidade pudesse reacessar os conhecimentos ocultos, pudesse perceber a divindade que dentro de si mesmo habita, para aí então podermos caminhar de novo na Satya Yuga, na era de ouro. Então, essa divindade, ela se recolhe com todos os seus conhecimentos no interior da terra, criam-se as cidades, as mais conhecidas, Agarta, Xambala e Duat, cria-se o conceito de segredo, de mistério, de oculto, e então esses seres agartinos, esses mestres, que os adeptos da grande fraternidade branca universal conhecem como os mestres ascensionados, ali residem e fazem o seu trabalho guiando a humanidade para a era de ouro. E quando eu digo guiar a humanidade, aí condiz uma série de atividades, desde a manifestação física desses seres para influenciar momentos históricos, políticos, como foi a participação de Saint-Germain e de Cagliostro na França, como até mesmo preparar a ambiência vibracionalmente para a manifestação do Cristo da nova era, o Buda Maitreya, que já está entre nós, mas isso é tema de um outro programa. Então, a divindade se recolhe no interior da Terra e as tribos restantes, as tribos humanas, vamos dizer assim, ficam então na superfície com a missão de reestabelecer a consciência no plano material. Esses povos se dividem, cada um vai para uma parte, e isso em si é uma história fantástica, porque explica todo o êxodo dos povos. Então, desde os semitas, que foram depois dos Atlantes, uma parte foi para uma região denominada Mesita do Pamir, para ali então criar a raça área. Um grupo foi para o Egito, enfim, e um grupo desce e começa a povoar ali toda a península de Yucatán, América Central, América do Sul e, consequentemente, chegam no Brasil. Fiz esse caminho porque é correto dizer que os índios, todos eles, desde os aborígenes, australianos até os tupis brasileiros, são descendentes diretos dos Atlantes. Todos os índios, sem exceção. E descendentes diretos ainda têm, diluídos na sua cultura, muitos conhecimentos daquela época. Um desses conhecimentos são de saber aonde estão as passagens que levam até essas cidades no centro da Terra. Lembram que no programa passado eu informei para vocês que existe uma hora do dia, uma hora do calendário solar, onde as passagens se abrem às 18 horas, às 6 horas da tarde. Então hoje nós vamos ver mais um outro exemplo disso e vamos estudar uma dessas passagens que se encontra no Brasil. Nós temos algumas dessas embocaduras espalhadas pelo mundo, algumas no Brasil e hoje nós vamos estudar uma em específica que fica na Serra do Roncador. Então vamos estudar um pouco mais sobre esse conceito, vamos estudar um pouco mais sobre a tribo que hoje é tida como a guardiã dessa embocadura e em alguns instantes retornamos para nos aprofundarmos nesse conceito. Então meus irmãos, fiquem aí com um vídeo ilustrativo sobre a embocadura que existe no Brasil e a tribo a qual foi concedida a responsabilidade de guardar essa entrada. E aí Daqui nós vimos muito as luzes, igual diz o voador. Seguimos para conhecer uma caverna, cercada de mitos e lendas, uma possível passagem para o interior da terra. E não é de hoje que se fala em mundo intraterreno. A cordilheira do Roncador é marcada por histórias fascinantes que aguçam a curiosidade. A busca por seus mistérios aumentou ainda mais depois do desaparecimento do explorador inglês Coronel Fawcett, na década de 20. A saga do expedicionário ficou mundialmente conhecida e rendeu até uma série cinematográfica produzida por Hollywood, intitulada Indiana Jones. No filme, o seu protagonista vive grandes aventuras em busca de tesouros perdidos em cavernas misteriosas. Mas para os místicos, Fawcett buscava uma entrada para o mundo intraterreno e de posse de uma estranha estatueta de basalto que supostamente continham instruções, ele acabou encontrando um portal que dava acesso a outra dimensão. Até hoje, o fascínio por uma entrada que leve ao mundo intraterreno continua a mexer com a imaginação de pessoas de várias culturas. Para o cacique chavante Aniceto, uma grande caverna localizada nas proximidades de sua aldeia pode ser uma dessas passagens. Segundo o cacique, luzes sobrevoam a aldeia e desaparecem na entrada da caverna. Passa e nós vemos até na caverna para iluminar. Às vezes também de dia nós ficamos vigiando a caverna e passa também e entra e não volta mais. Dentro da caverna? Dentro da caverna. Ele acredita também na existência de seres estranhos habitantes das profundezas da caverna. Uma espécie de homem com asas de morcego. Eu acredito sim também, mas o branco fala morcego. De noite cuida de nós. De noite aparece. Asobia nós acredita também. Asobia à noite avisando as pessoas que estavam em vidro. Antigamente deixavam para nós, para nós acreditar. O pesquisador da área da ufologia, Ataíde, viajou por vários países em busca de evidências com as marcas encontradas por toda a cordilheira do roncador. Em suas descobertas, este ser muito estranho chamou a atenção. Por coincidência, entre aspas, eu percebi algumas coisas que têm correlação com as lendas e mitos da região. Como cientista, eu tento trazer a base científica das minhas argumentações. Então, eu vi algumas coisas bem curiosas que têm relação com as lendas e mitos dessa região. Aí você se pergunta, até que ponto isso é lenda? Até que ponto isso é imaginação? Nós temos não só a história do Faust, que veio também atrás de algumas coisas inusitadas, nós temos relatos de objetos vadores não identificados, temos inúmeras pessoas da região de Barra do Garças que afirmam ter presenciado seres desconhecidos. E esse ser que vocês estão percebendo agora, ela tem toda a correlação com as lendas dos índios morcegos, muito comentado pelos índios borórios, chavantes e os antigos fazendeiros de Barra do Garças. Aqui já começa a ficar um pouco escuro, porque nós estamos em meio a uma mata fechada e aqui ainda é uma região selvagem. Segundo, o cacique constantemente ocorrem as luzes e é exatamente aqui nesse ponto em que essas luzes acabam desaparecendo. O senhor não vai entrar com a gente lá? Não vai entrar? Tem algum medo? Algum recebo? Não, algum medo não. Eu não posso. Aí tem que respeitar essa caverna. É um segredo? É um segredo. Vamos entrar numa pequena parte dessa caverna e vamos obedecer aqui a sabedoria do nosso cacique. Afinal, nós queremos entrar e sair de novo. O cacique se acomoda e aguarda enquanto nós penetramos na escura caverna. e a nossa iluminação se esgota rapidamente. Mas nós vamos tentar chegar um pouquinho mais, entrar um pouquinho mais. Os índios dessa região não têm nenhum tipo de interesse em visitar esse lugar. Talvez por respeito ou talvez por receio por causa das lendas que ocorrem constantemente aqui nessa região. 50 anos atrás a caverna eu mesmo já andei mil metros pelo crariado encontrei um lagozinho encontrei o riozinho depois de 50 anos reformou fechou tudo então só a visita da entrada é assim que está existindo agora. Por que que o senhor acha que fechou tudo lá? Por que que lacrou a caverna? Porque o mundo subterrâneo não quer que o o mundo o guardião que entra lá. Quer dizer que ali então existe vida seres vivos lá no fundo daquela gruta? Existe. que ali seria uma entrada para o mundo intraterreno? Exatamente é lá a primeira entrada para o mundo subterrâneo exato. Todo mundo quer saber o mistério da caverna Lagoa Encantada mas nós já vimos esse o disco voador sempre nós vimos até duas horas da manhã. Eu já vi muito. muitos mistérios cercam essa região segundo o cacique Aniceto fenômenos estranhos acontecem nesse local faz anos que sai daqui a luz passa na aldeia igual o disco voador é luz mesmo que espalha até aqui já vimos muito quando eu era muito jovem entre 14 anos 15 anos brincávamos dentro da lagoa até no no meio um dia acontecia que nós vimos bem redudinho no meio da lagoa a luz a luz bem brilhante nós vimos e nós olhamos nos olhos aí nunca nós banhamos mais por isso eu considero como um mistério éramos seis pessoas e quando a gente terminou a meditação seis horas da tarde começaram a sair luzes da lagoa e eram todas luzes assim foram muitas elas só saíam elas não voltavam e foi das seis horas até sete horas da noite e depois mais tarde quando a gente subiu para para o carro daí tinha uma nave bem grande aqui em cima eu acho que aquelas luzes saiam daqui e iam para a nave provavelmente por que a senhora fala que era uma nave como é que seria essa porque a gente conhece inclusive a gente assustou bastante no Rio é mistério A água não suja, não fica barrenta, não enche, fica do mesmo nível, não importa a estação do ano que seja. A coloração mantém sempre esse verde, por isso que ela é misteriosa. A história antiga, as mulheres, quando tentavam capturar esse pato, esse patinho, não sei se dá para visualizar, aí elas afundaram misteriosamente. E depois de vários dias, os homens viram ao encontro delas, encontraram elas saindo desse lago. Só que não sobreviveram, na verdade, não sobreviveram. Saíram com vida, mas não resistiram, em poucos dias elas faleceram. E hoje ninguém se arrisca a mergulha na lagoa? Não, nós respeitamos. Também essa água, no antepassado, como é a lagoa encantada, já houve cura nessa margem do lago. Então, nós tentamos preservar o máximo possível, né? E o que ela representa para a tribo chavante que vive aqui no encerrado Mato Grosso? Como é a lagoa encantada, é uma obra divina, uma obra de Deus. Então, por isso, representa tudo para nós. É tudo. Então, sim, a gente já veio muito tentando explorar, descobrir a profundidade, mas não conseguiram ainda chegar ao ponto de captar resultado. Por isso, essa lagoa é tudo para nós. Então, é uma maior riqueza nossa. Então, é uma maior riqueza nossa. Então, meus queridos irmãos, espero que vocês tenham gostado dessas informações... Espero que vocês tenham gostado dessas... Oi? Espero que tenham gostado dessas informações. Realmente são informações que mexem com o nosso sistema de crença. São informações que nos dão uma nova perspectiva de identidade, porque colocam os nativos, não só do mundo, mas os nativos brasileiros, não como selvagens, mas sim como guardiões de conhecimentos antigos, conhecimentos ancestrais. E não é muito difícil de chegar nessa conclusão. Se você analisar as etnias indígenas numa linha do tempo, aqui na América do Sul, os povos pré-colombianos já dominavam a astrologia e astronomia, enquanto na Europa o pessoal ainda estava, enfim, andando de carroça. Mas qual é a importância disso? É vocês olharem para vocês como brasileiros, entendendo a importância do seu povo na gênese da raça humana e percebendo o Brasil como o berço da nova humanidade. Então, saibam que os chavantes são guardiões de uma das embocaduras. Muitas lendas não são 100% lendas, são verdadeiras. É muito comum em algumas tribos indígenas vocês ouvirem as lendas dos homens morcegos, que são os guardiões, e aí mostrou, inclusive, um espécime desse é empalhado. É importante dizer que no interior da Terra existem as civilizações avançadas que ocupam as sete cidades, mas existe também toda uma fauna e uma flora que são estranhos aos nossos julgamentos. Então, é correto dizer que esse homem morcego seria uma das espécies dessa fauna? Sim, é correto. Do mesmo jeito que é correto dizer que o chupacabra e essas outras manifestações animalescas que a gente não conhece são, sim, integrantes desse ecossistema que eventualmente conseguem sair por uma dessas embocaduras e vem aí ao nosso conhecimento. Meus irmãos, espero muito que vocês tenham gostado dessas informações. Foi dada uma informação no vídeo de extrema importância que é que o mundo subterrâneo ou o mundo intraterreno muitas vezes ele não quer ser visto. Então, não adianta você pegar sua mochilinha, pegar uma picareta, uma pá, ir para São Tomé das Letras, ir para o roncador, que se vocês não estiverem em um estado de espírito que propicie essa conexão, as embocaduras não vão se mostrar, os seres de luz não vão se mostrar para vocês. E eu enfatizo esse se mostrar porque nós aqui a gente não vê nada. É muito importante ter essa consciência. Não é, ah, eu vi um OVNI. Não, ele se deixou ser visto por você. Ele se permitiu ser visto por você. Por quê? Porque tem um motivo. Tem todo um porquê. Porque você estava pronto, porque você precisa levar essa informação para um determinado grupo de pessoas, para um determinado nicho social. Então, se você, meu querido irmão, simpatizou com esse conceito, sentiu verdade nisso e quer se aprofundar mais, primeira coisa, antes de mergulhar nos reinos do interior da Terra, mergulhe no reino interior do seu ser. Descubra a divindade que habita dentro de você, porque acessando ela vai ser mais fácil de acessar a divindade que existe dentro do nosso querido e bem amado planeta Terra, que por si só é um espírito vivo em evolução. Então, quem sabe mais para frente não dedicamos um programa especial para falar do ser vivo que é o planeta Terra, mas, para o momento, busquem o divino dentro de vocês, que consequentemente se aproximarão do divino que está dentro da Terra. Lembrando que, às seis horas, às dezoito horas, é a hora onde os portais, eles vibram numa densidade mais amena. Não é que eles se abrem, mas é que a divindade, a garta e a shambala se aproximam do plano material. Então, meus irmãos, sempre que olharem no relógio e estiverem se aproximando das dezoito horas, lembrem-se que dezoito horas é a hora da Ave Maria, hora de paz e de alegria, hora sublime de graça, hora de agarta e shambala. Então, meus irmãos, fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, Momento Quântico. Namastê. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira,